Quando eu falar com você, você escuta, moleque! Você escuta, pô! Já viu? Eu já, mano, isso é maltrário. Tá tomando seu cunho, velho. Tá uma merda. Ô, merda! Falou a boca, merda. Opa, falei, pessoal. Tô bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto. E, pô, rapaziada, tô aqui com aquele vídeozão insano pra vocês. Último vídeo, mano, trollando a galera no Gladiadores, mano. Vocês gostaram muito, vocês deram muito like, que vocês compartilharam muito. Pegou muita view, muito rápido, tá ligado? Coisa que eu nem imaginava o Free Fire alcançar hoje em dia. Mas, cara, que incrível! E o que vocês acham que eu estou aqui agora pra fazer? Exatamente, outro vídeo bosta daquele. Porque se vocês gostaram, a gente faz, mano. E é um vídeo que eu gostei muito de gravar, mano. Sério, eu adorei gravar aquele vídeo. Porque ele ficou muito bom, mano. Sério, muito bom mesmo. Foi engraçado, foi legal, foi tudo. Eu conheci alguns inscritos lá, depois que me reconheceram. E foi um bagulho muito top. Então, hoje a gente está aqui pra fazer mais uma vez, mano. Vai ser uma resenha do caramba, mano. Então, já deixa muito like, mano. Manda pro teu amigo, tá ligado? Manda pro teu amigo, pra ele ver que dá pra fazer isso. Pra vocês zoarem, criarem uma salinha e ficarem matando os caras, tá ligado? Pra trollar. Querendo ou não, mano, isso arranca muitas risadas, mano. Só que vocês têm que tomar cuidado. Tem cara que xinga, mano. Eu mesmo já caí com uns caras que me xingou pra caramba. Que eu não trouxe pra cá, pro canal. Porque ficou muito feio, tá ligado? As palavras que o cara falou. Mas o próximo que xingar eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como é que é, mano. Então, segue no Instagram, tá aparecendo na tela. Também tá aqui na descrição, se vocês for clicar na descrição e tudo mais. Deixa o like e compartilha, por favor, mano. Mano, me segue no Insta, no TikTok, no Quai. Tá tudo na descrição. Demorou, rapaziada? Então, curte o vídeo, porque esse vídeo tá muito top. Lembrando que o Mira vai estar junto, então vai ser muita resenha. Vai ser aquele bagulho louco. Hoje eu estou aqui com o Mira, o melhor do mundo, o da risada braba, o do... Faz aí, Mira. É isso, tá ligado. Parece uma galinha fazendo um popó, mas enfim. Nossa, mas você falou galinha, que eu acabei de fazer o meu irmão. É coincidência ou é o destino? Então, rapaziada, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar trolando os aleatórios aí, tá ligado, mano? De cria. Mira, cadê você? Você tá no jogo já, mano? Com certeza, amigo. Ai, mano, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, cara. É muito bom, não é, Mira? Fala a verdade, mano. Vocês vêm aqui no Gladiador, bonitinho. Coloca uma senha no começo, né? Pra não lotar. Bota a Duo. Aí vocês vêm aqui, ó, pra muita gente que pergunta, ó. Fogo, amigo? Sim. Missão infinita? Não. Rodadas? Vou em 13, tá ligado? E agora, mano, é só brincar, tá ligado? É só brincar. Agora entrou, mano. Entrou dois caras aí. Mira, você já sabe o que fazer, né, mano? Já tá ligado. Eu vou tentar falar com esse... Matar você, hein? Matar os três. Matar ou não? Calma, eu vou tentar falar com o cara, Mira. Se liga só. E aí, amigo, beleza? Como isso? Ô, cara, tá me ouvindo, mano? Fala comigo aí, por favor. Tá me ouvindo? Agacha aí, se tiver me ouvindo. Tá ouvindo, né, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Para com isso, cara. Tem um cara igual a mim aqui, mano. Ô, amigo, vem cá, mano. Ô, amigo, liga a calma aí, por favor. Ô, amigo, liga a calma. Ele te matou. Para mim passar... Para mim passar a informação para você, cara. Vamos trocar em D aí, na moral. Faz a voz do MD-Chef. Nuclear. Vem cá, nuclear. Vem cá, vem cá, cara. Vem cá, mano. Nuclear, vem cá, cara. Pô, mano. Quando eu falar com você, você escuta, moleque. Você escuta, pô. Você tá achando que eu tô de brincadeira contigo, mano? Quando eu falar com tu, você me responde. Entendeu? Você tá achando que eu tô de brincadeira aqui no bagulho? Nossa, mas de balbó aqui. Esse moleque deve tá puto demais, mano. Cadê? O cara puxou o balbó? Quando o cara é ruim, o cara é ruim. Essa é a explicação. Vou puxar a W pra matar a gente primeiro. Ô, nuclear. Olha lá, o moleque tá falando aqui, mano. Ô, nuclear. Nuclear, fala comigo, cara. Por favor, mano. Por que você não quer falar comigo, cara? Meu Deus, cara. Por quê? Ai, vamos gastar os caras. Vamos gastar os caras. Dois top criminal safado farpando os menorzinhos no fogo amigo. Meu Deus do céu, mano. Essas coisas você só encontra aqui. Minha da mãe, eu sabia? Você sabe, né? Nossa, não é capaz de ir pra correr. Ah, tá ligado. Não é capaz de ir pra correr. Aí, eu só... Ô, cara, quitou. O menor quitou. O menor quitou, mira. Quitou aí também? E aí, amigo, beleza, cara? Tá me ouvindo aí, mano? Tá ouvindo, mano? Beleza, véi? Beleza, mano. Como é que você tá, meu irmão? Você tá bem? Vamos matar. É gelo infinito. É gelo infinito, mano. Vou. Ah, tá de boa, então. Vamos dar um cacetinho nesse moleque. Que ele tá merecendo, é? Você já pegou mestre, véi? Eu já, mano. Você já pegou? Eu já. Ah, mano. Eu já peguei também. Poxa, como é que você morreu? Caraca, ele tá de hack esse cara, hein? Você viu? Ele tá de hack, mano. Matou o C da base e matou eu também? Eu vou bagaçar esse cara, quer ver? Eu também, mano. Ô, mano, deixa eu mostrar um bagulho pro C, duido. Desce aqui, desce aqui rapidão. Se liga só aqui nesse emote aqui. Você já viu esse emote aqui, ó? Chega aí. Esse aqui, ó, que transforma, ó. Já viu? Você já viu? Eu já, mano. Isso é maltrário, cara. Como é que você morreu, cara? Ai. Ai, você tá matando. Volta aqui, lazarinha. Não, não, volta aqui. Eu estou... Você me traiu. Agora eu quero vingança contra a sua pessoa. Não corre. Vem cá, moleque. Vem cá. Não, não. Não corre, não. Você vai se prender, seu safado. Você não é homem pra sustentar a sua traição que você fez comigo. Você acha que eu não lembro de você? Hein, ô Chiquinho perna torta? Você acha que eu não lembro de você? Eu sei que é seu nome mesmo. Vem cá, Chico. Sai de dentro do gelo, Chico. Aceite. Aceite o seu destino, Chiquinho. Vem cá. Vem, Chico perna torta. Sai daí de dentro. Eu sei que é você. Toma, Chico. 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 Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Olá, galerinha. Like, like o vídeo. E aí, amigo. Tudo bem, cara? Agora tem medo. Conversa comigo aí na humilda, cara. O cara que é todo instapéu, mano. Tudo bem, amigão. Como é que você tá, mano? Você tá bem, cara? Você tá maluco de atirar em mim ou sou estranho? Você tá maluco? Tá bêbado? O que você anda tomando aí? Hã? Ô, mano. Você é doido, Zé. O que? Por que eu sou doido se você atirou em mim? Ele é bom. Ele é bom. Doido, mano. Quem que é doido aí? Fique morto aí, ó. Você tá bem morto. Eu quero que você continue assim, tá bom? Fique bem morto aí, ó. Tu é própria, é? Vai tacar canjinha pra mim. Por quê, Zé? Se eu quiser te matar, eu te mato. Você vai atirar em mim? Então vem cá. Vamos ver se você é brabo mesmo. Pula aqui. Pula uma bala do teu pai. Pula aqui. Ah, botequinho. Você não vai streifar em X1, não, né, seu boteco? Você sabe que você não troca com seu pai? E por que você tenta, cara? Por que você tenta, cara? Você é ruim, cara. Por que eu sou ruim se você tá morto? Você tá morto aí o seu corpo aqui, ó. Quer que eu te mostre ele, ó? Pra você ver melhor. Olha ele mortinho ali, ó. Ó. Olha, tá morto ali, ó. Tá logo aí. Já consumiu esse seu corpo aí, ó. Tá até apodrecido já, ó. Acho que dá pra falar com o do story no jogo aqui, mano. Eu tava falando, minha filha, do meu telefone, de por favor. Ih, você não arruma nada não, boteco. Toma aí, ó. Ih, muito ruim. Isso é muito ruim, cara. Você quer peitar o seu pai? Quem, 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 quem? Dá peito em X1. Quem puxa balão em X1? Ué, vocês trem, foi? Eu não posso puxar balão? Quem puxa balão em X1? Fica quieto, ô. Tô mandando você ficar quieto, mano. Morto não fala. Ah, seu boteco. Botequim da Garena aqui pra você, ó. Qual você quer? Você quer esse? Você quer esse aqui? Ou você quer que eu jogue dinheiro em cima do seu corpo, hein? Você quer? Toma aí, ó, pra você aí, ó. Você não quitou, não? Você não cansa de apanhar, não? Você não cansa, não, cara? Oi? Ai, tô mais no seu cão, né? Ó, não fala palavrão, não. Ô, não, meu. Não tem se matar o meu aqui, mano. Você só pega uns caras que é facinho de matar, mano. Ó, você não fala palavrão pra mim, não, que senão eu te mato de novo, viu, seu horrível. Seu botezinho. Mato, então, você vai ver. Você tá morto aqui, ó. Você não troca comigo que eu te matei 20 mil vezes, mano. Você não cansa, não? Não, troca quantos caras lá, mano. Pra mim, a gente tá uma merda. Ah, eu sou uma merda? Eu sou uma merda. Então, por que você tá morrendo pra mim, então, hein? Ô, merda. Fala a boca, merda. Morre e fique bem morto. Cara. Tá vendo aí? Quem que é ruim aí? Quem que é ruim aí, ô, seu botezinho? Coitado. Vai, ó, você vai clicar só pra comprar arma. Ó, vai morrer já, hein? Ah, vai se trancar? Você vai se trancar? Ah, você vai te trancar. Não, não mata, não, não mata não. Só deixa eu ver, só deixa eu ver, só que eu digo. How será? Vixi? Por que você me xingou, cara? Eu só tava brincando com você, seu desumilde. Você vai morrer de novo. Você bota cara pra mim, você morre. Eu falei, não bota cara pra mim não, bota cara pra mim não Perde aí, bobão Meu Deus, mano, eles ficaram Liga a call aí Ah, demorou, parceiro, demorou, demorou Tá falando? Vamos amassar esses caras aí, mano Vamos amassar esses caras aí, mano Caraca, mano, você tomou o capo aí Foi esse cara aqui que te matou, né? Ah, morri também Ah, tô ligado, foi ele que te matou, mano O cara joga bem, mano, ele matou também, velho Isso é louco Ele tá correndo do C, mano O meu tá Ele tá me andando Atirando em mim Quem é que tá atirando em você? Morri pra você Como que você morreu pra mim, doido? Tá ficando doido? É, né, seu fraco Quem é que é fraco? Você mesmo É, eu sou fraco, por que que eu sou fraco? Você não troca comigo e eu sou fraco? É, por que que eu sou fraco, sou fraco Ah, vamos x1 então, cara Vamos x1 Aí, ó Vamos x1 então, cara Oxi Que que eu te fiz pra você ficar me xingando aí, cara? Ah, para Olha esse cara Ainda nem matou o cara Não gostei Voltei aqui pra minha 1 e pedir aqui Não corre não, mano, vem cá Como vai as coisas, meu mano? Tá tudo bem? Jogando só, tá jogando Free Firezinho aí de leve, mano? Ah, tô ligado Caraca, o cara já te matou, mano Tá de hack? Tá de hack? Vamos ver se ele tá de hack mesmo, quer ver? Nossa senhora, você viu esse capa, mano? Nossa, você viu esse peito? Se eu quisesse te dar um tapa nele, que eu dava Se você quisesse dar um tapa nele, que eu dava? Aham Eu posso te ensinar Eu posso te... Você sabia que eu tô usando hack, mano? De que? Você liga só Fica parado, ó Vou te ensinar a dar tapa, ó Como é que eu tô usando esse hack? Você tá usando hack também? Aham É esse hack aqui, ó Fica parado Não, não vem não Ah, não, não Ah, não Eu te matou, velho Ele me matou Aquela sareta Ah, esse aqui tem a maldade Esse menino, aquele é ligeiro, velho Ah, não tem graça Não, não Não atire em mim, que eu te mato Não atire em mim Ó, ó Vira essa arma pra lá Eu não vou falar de novo Falei pra você parar de atirar em mim Seu moleque safado Eu falei Agora você vai ser farpado agora É uma situação difícil, sabe? Eu não consigo clicar, cara Vem cá, Lu Pô, você tá tudo lagado, cara Pera aí, Lu Morre, moleque Você não morre Por que você não morre? Não, não Ah, mano Moleque, tô lagado Olha isso, cara Moleque, é o Sonic Olha isso Você é lagado Internet do vizinho Internet de padaria Internet da minha avó Tá tudo mais, mano? É o ôtode Tanto É o ôtode Mas É o ôtode Tanto É o ôtode Tanto É o ôtode Tanto